E aí Na na neném que a cuca vem pegar Papai foi na rua Oi meninas e meninos Nossa Aí você pergunta, a pessoa acorda de óculos? Não, é porque eu não enxergo nada e tem que pular o óculos não Porque a gente é seguida mesmo Temos o que? Umas festinhas, vai pra comer, porque é a vida, né? É comida, gente. É comida, gente. É comida. Se tem comida, a gente invocou a gente, tá? Hoje já estamos a caminho, vamos dar a casinha, deixa eu apresentar o aniversário da minha irmã. Vamos embora. Dá um oi, Tiogo. Oi? Dá um oi, Nana. Que família normal. Quando a gente chegar lá, a gente volta de novo. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz. Tá bom, hein? Tá ótimo. Tá. Vai que a volta a gente já dá os brinquedos, gente. Ali que são os brinquedos, né? Vira pra cá, vira pra cá. E esse aqui ó, a gente vai nesse e nesse aqui. Só um alerta, eu morro de medo de barco viking, então se eu parecer uma louca retardada é porque eu tenho medo, tá? E a gente vai gravar a reação da Mel. Sim, vamos gravar. Eu, né? Não, nós vamos. Nós vamos, porque você só dá risada, então vai ficar engraçado. Então até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos! Tchau! Nossa senhora Tá passando mal gente Vai desculpar? Não vou mais Nossa Eu também acho Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da gente Uma tete cabelada do corpo Dá oi Minê Foi aniversário antes de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações também E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau